Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje é dia 27 de julho e eu e o Ricardo a gente tá completando 4 meses de casadinhos Então a gente vai comemorar nossas bodas de pipoca Vocês que já são inscritos aqui já sabem, né? Todo mês tem comemoração E pipoca lembra o que? Cinema! Isso gente, claro! Só que em vez da gente ir pro cinema, a gente vai fazer um cinema em casa Super especial, com direito a pipoca, chocolate Hoje é a segunda, mas tá um clima assim bem gostoso E eu tô preparando várias coisinhas pra decorar a sala Pra ficar tudo assim, bem com cara do cinema mesmo Então se vocês querem ver como ficou a decoração A reação do Ricardo e um pouquinho das nossas bodas de pipoca É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom gente, o que eu vou usar na decoração? Eu vou fazer tipo um rolo de filme, tá vendo? Aqui são dois papéis cartões, eu ainda nem colei Eu imprimi essas quatro fotos nossas em preto e branco Bem simples mesmo, a impressora que você tiver em casa E cortei elas do mesmo tamanho E esses quadradinhos aqui, pra representar tipo furinho Eu fiz quadrados, fiz dez deles Então agora é só colar essa parte aqui Colar as fotos, colar esses quadrados E depois eu vou colar na parede, atrás do nosso sofá Eu acho que vai ficar bem legal a decoração Eu também fiz essa claquete, gente Toda personalizada Escrita Noite do Cinema, bodas de pipoca Quatro meses E aqui eu coloquei a UR de Amanda e Ricardo Que eu vou colocar na decoração também E fiz esses dois convites, gente Noite do Cinema, sessão especial, bodas de pipoca E assim que meu amor chegar eu vou dar o ingresso pra ele, né? Eu achei que ficou bem bonitinho E eu vou disponibilizar aqui em abaixo Na caixa de informações Esses arquivos, gente Pra vocês personalizarem e comemorarem as bodas também Bom, gente, então vamos usar obras Vamos colar tudo E depois colocar na parede E esperar o amor chegar E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto